Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do nosso canal, galera E como vocês podem ver aí, estamos aqui de volta assim, no Minecraft, cara Quanto tempo que a gente não jogava o Minecraft, galera Eu estou de volta aqui, eu consegui resolver os problemas aqui Não está 100% resolvido, mas voltamos aí Vocês podem ver aí o nosso mundo, eu tinha perdido o mundo, cara Eu não acredito nisso, eu tinha perdido o mundo Eu consegui recuperar ele, eu tinha um backup dele salvo aqui no computador Graças a isso eu não perdi ele por completo, né Vocês podem ver aí Algumas coisinhas eu perdi, tipo a... O negócio que eu fiz com o Shiny lá, eu esqueci o nome lá no oceano Foi mal aí, mano, o Shiny, mas... Não teve jeito, cara Vamos sair daqui com essas vacas ali, é... É dar até lag, tá vendo? Vamos falar nisso, vamos pegar elas lá E esse vídeo aqui mesmo é só pra mostrar que... Que voltamos aqui Porque, meu Deus, faz barulho demais E morreu Vamos lá pegar as carninhas aqui A gente já tem bastante E esse vídeo mesmo é só pra mostrar aí Que voltou aqui Vai voltar os nossos vídeos de Minecraft aqui no canal É claro, se vocês quiserem, né Porque muita gente não gosta Mas é isso aí E talvez hoje... Hoje não, hoje não Porque talvez amanhã ou depois vai estar saindo aí um vídeo aí Eu limpei essa área aqui pra eu fazer um... Um projeto aqui Que eu tô querendo fazer, que eu tô precisando Aí quem sabe a gente volta aí, né Quem sabe não, a gente vai voltar Porque eu tava com saudade do nosso mapa, cara Nosso mapinha é bom demais Vocês podem ver aí que não tá 100%, cara Tá travando, tá meio ruim Meu computador andou dando alguns problemas aí E eu não arrumei ele por completo Mas, porém, dá pra gente voltar aqui Com mais tranquilidade aos nossos vídeos, beleza? Então, vai ficar por aqui esse vídeo mesmo Foi só um aviso aí pra mostrar pra vocês Que estamos de volta com os vídeos de Minecraft, beleza? Então, vai ficar por aqui E se vocês gostarem, deixa o gostei Se inscreve no canal pra dar aquela forcinha pra nós Beleza? Então, falou!